Bom dia, senhoras e senhores, é uma luz oficial das atletas que farão a luta sobre o patrocínio de Hannibal, Protetores do Gás e, no canto azul, da cidade de Niterói, da academia PRVT, em seu canal, com a vitória com as louvadas, com 1,67m de altura, 25 anos, JANIFERIA! E, no canto vermelho, sua aniversária, está assinada de Siqueira Campos, da academia Jante de Infectas, com 1,70m de altura, 25 anos, Baila Elétrica! A área de central, Osmar! A área de central, Osmar! Aplausos 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 Que no primeiro round 45 segundos Por nocante técnico é Jair de Faria!